Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na DLC The Frost Planet Pack, conforme combinado aí, né? Agora vamos para a parte direta, a parte específica da DLC. Hoje vamos falar sobre as novas plantas. Eu só queria fazer uma correção histórica aí, né? Porque eu chamei o Lumen Quartz de planta, mas não é uma planta, tá? É uma estrutura, é uma nova entidade do jogo que é luminosa, né? Ele se encontra no bioma dos BAMOF aqui, né? E não é uma planta, tá? Ele é uma estrutura que ele tem uma opção ali de ser escavado, né? Diretamente na rocha. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui como é que funciona. Aqui, ó. Você vem aqui, é como se você escavasse, né? O duplicante vem e faz o... Ih, peraí que eu acabei escavando aqui sem querer. Vou trazer pra cá de volta. Pode colocar aqui. Pode tirar aqui o debug, senão fica difícil, né? Olha lá. Aí aparece a tarefinha ali e o duplicante vem e faz como se fosse um entalhe, né? Olha lá. É tarefa de escavação, tá? Não é tarefa de decoração. Certo? Então, feito essa pequena correção histórica aí, vamos agora falar diretamente das plantas. Vamos começar pelas decorativas, né? Pela decorativa, né? É uma planta que não tem muito o que ser falado, né? Idila Flower. Pode ser colocada em qualquer vaso, certo? Ela tem um range de temperatura de menos 70. É mais fácil clicar aqui, né? Aí fica mais fácil de mostrar aqui quais são as características, ó. Ela aguenta radiação máxima até 2.200 radios por ciclo. Temperatura range de menos 70 até 5 graus, ou seja, é uma planta para locais frios. Temperatura do ar tem que ser no mínimo 150 gramas, independente da atmosfera, né? Desde que seja oxigênio, oxigênio poluído, dióxido de carbono, cloro e até mesmo hidrogênio. Certo? Ah, ela também pode ser colocada na fazenda? Peraí, não. Tá errado isso aqui. Tá escrito Farm Plot ali, mas não é possível não. Deixa eu ver aqui. É, tá errado. Tá vendo? Ela é decorativa, ela não vai nas Farm Plot. Certo? Aí, na sequência, né, que é uma planta nova, mas não é possível ser plantada, temos a Cherry Berry Plant. Eu comentei dela já no episódio passado, mas é só dando uma relembrada aqui. É uma planta como se fosse o fruto de excelente, né? E escavou, sai ali o Cherry Berry, que tem um valor nutricional de 1.600 calorias. Mas, escavou, já era. Certo? Na sequência dela, antes das comestíveis, temos o Alveolvera, né? Que é uma planta que pode ser plantada em blocos de fazenda, é claro, né? Essa é a semente dela, certo? Ela consome dióxido de carbono e gelo, certo? E libera pra gente ali, é, oxilito. Ela ali aguenta até 2.200 radis. É, precisa de dióxido de carbono, né? Tem um ciclo de vida aí de dois ciclos pra poder liberar, né? Pra poder ser colhida. A temperatura dela vai de menos 80 até zero. E a pressão, ela funciona até mesmo no vácuo. Porém, né, não faz muito sentido porque ela precisa da atmosfera de dióxido de carbono pra poder, é, de fato, funcionar. Consome aí 20 quilos de gelo por ciclo, né? E aqui sim, aqui tá certo. Pode ser plantada no farm plot. É, efeito dela. Ela consome 500, tá? Mas isso aqui é o que ela tá mostrando aqui. São os efeitos dela, é, selvagem. Tá? Que é dividido por 4, né? 25% só do efeito. Seria essa daqui, ó. Que tá consumindo 500 miligramas ali de... Que seria meia grama, tá? Isso aqui é igual a meia grama. Uma dessa daqui, normal aqui, tá vendo? Ela plantada e você fornecendo gelo pra ela. Ela consome 2.000 miligramas. Que é a mesma coisa que o duplicante exala, tá? Pra quem não entendeu, esses 2.000 miligramas aí são 2 gramas por segundo. Se você vier no duplicante aqui... Me dá um duplicante aí. Vem cá, abre. Aqui, ó. Se você for aqui na parte do... Aqui, ó. Exalando, tá vendo lá? Ele tá exalando exatamente o que ela consome, ó. Ou seja, a alvéolvera é 1 pra 1 aí com os duplicantes. Então, cada alvéolvera que você tiver em cima de uma fazendinha e tiver sendo cuidado, tá conseguindo cancelar a quantidade de dióxido de carbono que apenas um duplicante exala. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa nela. Opa, cliquei no lugar errado. Olha lá, já está sendo colhida, certo? E o que que colhe dela? Aqui embaixo aqui vocês vão... É, não tá mostrando quanto ela tem disponível aqui. Mas eu vou tirar essas coisas da frente. E isso aqui também. Certo? E aí vai sair dali de dentro o nosso bom e velho oxilito. 36 quilos de oxilito. Eu acredito que é sempre essa quantidade. 3,96... Pera aí... Olha, ele vai colher aqui de novo, ó. Aqui deu semente e 36 quilos de oxilito, tá? Então toda vez que eles... É a cada dois ciclos, tá? Então a cada dois ciclos libera 36 quilos de oxilito e anula completamente o que um duplicante exala de... De CO2, tá? Aqui estão as aplicações dela. 300... Aqui está mostrando por ciclo, tá? Essas denominações aqui são por ciclo. Então por ciclo ele consegue consumir 300 gramas de... De dióxido de carbono. 20 quilos de gelo, certo? E ele fornece 18 quilos por ciclo. Ou seja, 18, 18, 36. Então a conta ali está fechando certinho, tá? Então é uma planta aí... É... Como é que eu posso dizer? Ela é útil. É uma planta muito mais útil que a Oximambaia, por exemplo, né? Oximaia... Talvez isso aqui é... Ou seja... Tem só o range da temperatura aí que é um pouco mais complexo, né? Ela só funciona até 0 graus. Mas sim, para o início do jogo, esse é ótimo para você não se preocupar. Com aquele dióxido de carbono que começa a se acumular no fundo da base. Desde que você encontre, né? Sementes o suficiente de alveolvera, né? Que aqui eu estou no... No debug, né? E aí você sabe como é que é, né? Debug aceita tudo. É uma papel em branco. Certo? Mas é uma plantinha interessante. Eu gostei da mecânica dela. É... É legalzinha. Não é de tudo inútil, não. Certo? Agora vamos para a próxima do bioma inicial. Que aqui já se trata das comestíveis. Estamos falando da... Pikeapple Bush. Essa bonitinha aqui. A Pikeapple Bush. Essa é a semente dela. Essa aqui é ela completamente crescida. Certo? Ela aguenta até 4.600 radis por ciclo. Tem um ciclo de vida de 3 ciclos. Tá? Ou seja, depois começa a crescer. 3 ciclos. Está pronta para a colheita. O range de temperatura dela. Menos 55 até... Menos 14. Até que vinha colocar esse 2 aqui no meio aqui, né? Porque antes eles colocavam um tracinho. E aí você achava que a temperatura sequente era negativa também. Mas tem que enfim trocar isso aqui, né? Então agora é de menos 55 até menos 14. É... A pressão do ar mínima. É 50 gramas de oxigênio. Oxigênio poluído. Ou dióxido de carbono. E consome 5 quilos de fosforito por ciclo. E pode ser plantada em blocos de fazenda. O efeito? Ela libera para a gente o Pike Apple. Que eu já comentei já no vídeo passado. Que dá 800 calorias. Certo? A chance base de colher semente dela é de 10%. Levando que a chance aumenta conforme o nível de cultivo do seu duplicante. Quanto maior o nível, maior a chance de ganhar semente. E ela dá um decor negativo aí de menos 10. É... Em dois tiles de distância. Ou seja, tem um efeito bem pesado aí na decoração. As aplicações dela são a cada 5 quilos de fosforito. Mas ela vai te dar 267 calorias por ciclo de Pike Apple. Por que que tá mostrando desse jeito? Não faço ideia, tá? Mas se você multiplicar isso aqui vai dar 801. Você multiplicar por 3. Não sei porque que eles mudaram a maneira como mostra isso aqui. Talvez seja para igualar as grandezas, né? Que seria ciclo aqui, né? Mas tudo bem. E quem come ela é a Flox que a gente vai falar no vídeo sobre as criaturas. Eu comecei pelas plantas, tá? Porque depois das plantas as criaturas comem as plantas e as comidas são feitas através das plantas. Então por isso que eu comecei pelas plantas, tá? Para não colocar os pés pelas mãos aí. Certo? Então o Flox come 20% dela in natura, tá? Ou então come diretamente o Pike Apple. Mas quando chegar no Flox a gente fala sobre isso. E ela vai liberar 5kg de terra. Mas que para a gente agora, no momento, não é importante, tá? Então essa é a Pike Apple. É um early game, né? É uma comida early game. É igualável aí ao rango fruto. Né? 3 ciclos. Rapidinho cresce. Não tem muito segredo. Ela não pode ser fertilizada, tá? Não adianta colocar a Farm Station. Os duplicantes não fertilizarão ela. Porém, ela pode ser esfregada pelo Grubi Grubi. Olha lá a Galar, tá aí no caso, tá vendo? Grubi Ruby foi feito ali, ó. Mais 50% de crescimento. Pelo menos isso. Né? Mas já dá um boostzinho aí. É legal para o início do jogo. Né? Mas é uma planta extremamente early game. E fraca. Né? Não dá para depender disso durante muito tempo. Vamos para a próxima. Mas estamos falando de Plume Squash Plant. Certo? A Plume Squash Plant. Vamos aqui. Né? Essa daqui é ela completamente crescida. Certo? Esta é a semente dela. Tá? É... Radiação máxima. Ah, tá. Esqueci de comentar. As sementes da... Da... Da Pike Applebush aqui. Elas já estão saindo já com... Com mutação. Tá? Então provavelmente a desse... A do Plume Squash aqui também deve estar saindo. Tá? Não sei. Não tenho certeza. Mas talvez também já esteja saindo já. Certo? É... 4.600 radios por ciclo. Demora 9 ciclos para... Ficar pronto. Né? Tem a temperatura. O range aí de menos 55 até menos 14. Pressão do ar mínima. 150 gramas de oxigênio. Oxigênio poluído. Ou dióxido de carbono. Ela consome também 15 quilos de etanol por ciclo. Tá? E é plantada em blocos de fazenda. Ela libera para a gente aí Plume Squash. Que nos dá 4 mil calorias de comida. A chance base de colher semente é 10%. Claro, né? Como todas as plantas. E decor menos 10 em dois tiles. Também é uma planta aí que dá uma pauladinha na decoração. Ela... Ela utiliza 15 quilos de etanol por ciclo. E por ciclo ela te retorna 444 calorias por ciclo. Que multiplicado por 9. Que é o tempo que ela demora, né? Para crescer. Vai te dar aí 4 mil calorias praticamente. Certo? E também a comida do Bamuf. Mas quando a gente chegar lá a gente fala sobre o Bamuf. Ela também não pode ser fertilizada, tá? Então não adianta querer fazer com a Farm Station. Porém, ela também pode ser esfregada pela Lagalarta. Vamos ver se essa Lagalarta aqui esfrega alguma delas. Temperatura aqui saiu fora do range. Pronto. Temperatura no range de volta. É meio complicado, tá? Manter aqui as Lagalartas nesse sistema aqui. Porque as Lagalartas elas só aguentam até menos 30, tá? Abaixo de menos 30. Elas começam a levar dano, mas elas... Elas se esfregam sim nisso aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma aqui para se esfregar. Olha lá. Gruby Ruby, ó. Tá vendo? Todas chegaram aqui já se esfregando na planta. E aí tem ali mais 50% de velocidade de crescimento para a Plume Squash Plant. É... É uma planta interessante, tá? É uma planta que provavelmente aí você consegue levar ela durante o jogo inteiro. Tá? Como fonte de alimento. Porque é uma grande quantidade de caloria que ela gera. E... Mas se você for dividir pelo tempo dessa daqui, né? Essa daqui ela geraria a cada 3 ciclos. Mais ou menos aí umas 1300 calorias, né? A cada 3 ciclos. Enquanto a Pike Apple ela vai te dar 800 calorias. Né? Então como ela demora 9 ciclos para ficar pronta e dar 4000 calorias. Ou seja, 2 dessa daqui não é o suficiente para manter um duplicante vivo. Então seria no mínimo 3, né? A soma total disso aí. Tá certo essa conta, Marcelo? É, tá certo, né? Porque 2 em 9 ciclos daria 8000 calorias. E... Não dá, né? 8000 calorias não mantém um duplicante vivo 9 ciclos. Eu só mantém ele vivo 8 ciclos. Então eu precisaria de no mínimo 3 dessa pluma squash aqui para manter um duplicante vivo. Enquanto a Pike Apple você precisaria de no mínimo 4, né? É isso mesmo. Que daria 3200 calorias. E você conseguiria manter um duplicante vivo e ainda sobraria aí 200 calorias. Né? É uma... A pluma squash plant é bem interessante aí para o andar do jogo completo, tá? Você consegue usar ela do early até o endgame tranquilamente aí como uma fonte de alimentação saudável, eu diria, inclusive. E por último aí, mas não menos importante, Bonbon Tree. Né? Que seria aí a... É a cereja do bolo aí dessa DLC em termos aí de plantas, né? Por que que você diz isso, Marcelo? Ela tem mecânicas bem peculiares e, diria, até interessantes, tá? Ela funciona como se fosse um... Uma árvore pergolada, tá? Aqui, ó. Ela tem a mesma característica da árvore pergolada. Por que que eu digo isso? Porque quando você planta ela, ela faz o galho. Tá vendo? O galho dela principal aqui é feito. E depois que o galho dela cresce completamente, ela começa... O galho não, né? O tronco, desculpa. Você planta o tronco dela. Depois que o tronco dela cresce completamente, ela começa a nascer os galhos, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas descrições delas, ó. Bonbon Tree. Ela precisa de luz, tá? Os galhos dela podem ser convertidos em madeira. Então, se você não colocar pra não podar, eles vão ficar vindo podar ela o tempo inteiro por madeira. Tá? Então, não esqueça de desligar. Já já eu falo mais sobre isso. Ela aguenta até 12.200 de rádio por ciclo. Ou seja, aguenta bastante radiação. Tem um ciclo de vida aí de 4 ciclos e meio. O range de temperatura é de menos 75 até menos 15. Né? Ou seja, local bem frio. Atmosfera que ela aguenta. Oxigênio. Oxigênio poluído. Dióxido de carbono. Gelo. E vácuo. Por que gelo, Marcelo? Você tá dizendo. Já já eu explico melhor sobre isso. E ela pode sobreviver no vácuo. E ela tem... É... E ela consome 100 quilos de neve. É a neve aqui. Eu falei gelo, né? Desculpa. Neve. E ela consome 100 quilos de neve por ciclo. E tem que ser plantada num bloco de fazenda. O efeito dela. 20 quilos de néctar. Tá? No tronco. Tá? Não quer dizer que esse aqui seja o efeito o tempo inteiro. Esse aqui é a quantidade de néctar que consegue ser armazenado no tronco dela. Tá? Quando o tronco dela tá completamente cheio. Ela fica com esta característica aqui. Tá vendo? Ela fica cheiona balançando. E aí tem ali dentro 20 quilos de néctar disponível pro duplicante vir fazer a extração. Ou pra o espigote sil aqui. Tá vendo? Ele vai lá e dá uma mamadinha no tronco da árvore. Lá ele. E basicamente é isso. Mas vamos lá. Vamos agora às características específicas da Bombal Tree. Depois que você planta ela e o galho dela cresce completamente. Ela precisa de luz nos galhos pra poder crescer os galhos. Tá? Depois que os galhos crescem que começa a ter produtividade de néctar aqui dentro. O néctar eu já expliquei pra vocês pra que serve, né? No episódio passado. No episódio retrasado, na verdade, né? Ele pode ser extraído. Eu trago ele pra cá e ele pode ser convertido em açúcar. Açúcar e vapor ou açúcar e gelo. Depende se você esfria ou se você aquece ele. Mas isso eu já falei no vídeo anterior. Qual é a outra característica marcante desse cara aí, Marcelo? Então, lembra que ele tem ali na descrição dele que ele aceita a atmosfera de neve? É por causa disso daqui, ó. Deixa eu copiar aqui um pouco de neve. Ela tem um sistema de defesa. Deixa eu pegar aqui uma cópia aqui de neve. Aqui, ó. Neve. Certo? Ela tem um sistema de defesa que não permite que ela fique... Ó. Olha o que ela vai fazer. Olha lá. Ela se balança. Ela não permite ficar aterrada por neve, areia, regolito. Tá? Então, você pode utilizar esse cara aqui, sim, como uma fonte de defesa aí daquele regolito que cai do espaço, né? Colocar isso aqui dentro de um viveiro, por exemplo, de topeira, né? Que evita que a areia e o regolito fiquem fazendo blocos, tá? Mas não esqueçam, tá? Ele tá escavando. Então, por exemplo, aqui eu tô colocando, ó. É... Dezesseis quilos de neve aqui. Quando... Peraí que tinha neve embaixo já, né? Deixa só ele tirar aqui. Ele vai tirar metade, ó. Aqui, ó. Tô colocando nove quilos de neve. Ó quanto é que vai virar, ó. Vai virar quatro quilos e meio, ó. Tá vendo? Então é como se fosse uma escavação. Tá? Então, sim, se eu tiver um bombom tree, né? Não importa o tamanho que esteja, tá? Então você pode acabar de plantar ele, por exemplo, você tá subindo pro espaço. Aí tem lá o tal do regolito lá no espaço. Vamos pegar uma área tipo essa daqui, assim, ó. E aí você vai lá e planta a sua bombom tree aqui, mais ou menos. Tá? Não importa se ela tá crescendo ou se ela não tá crescendo. Não faz diferença nenhuma. Tá? O importante é que ela esteja aqui embaixo. Quando você começar a escavar a sua subida e começar a cair o material em cima dela, ó o que ela vai fazer. Ela vai usar o sistema dela de defesa, ó. Ó. A bicha é malandra, pô. Olha lá, certo? E isso vai salvar o seu duplicante de não ficar preso, ó. Pronto. Tá? E nem precisa ficar criando ela, tá? É só ter ela colocada ali. Ela vai cavar de volta o regolito. É uma característica bem interessante, né? Bem legal. Vocês viram lá que ela vive no vácuo, né? Então, aqui no espaço aqui, ela consegue ficar produzindo aqui pra gente durante um bom tempo néctar, né? Então, todas essas bombom tree que estão aqui em cima aqui, elas vão liberar pra gente aí néctar durante um bom tempo. Como é feita essa extração do néctar dela, Marcelo? Os duplicantes simplesmente vêm aqui e fazem a extração, tá? Mas pra fazer essa extração, você tem que deixar marcado o tronco como colível, né? Tem que deixar marcado pra colheita o tronco dela e você tem que tirar a colheita dos galhos, tá? Porque senão os duplicantes vão ficar podando ela o tempo inteiro e ela vai parar de dar o néctar, tá? O duplicante retira isso em forma de garrafa e a garrafinha do néctar é essa daqui, ó. Certo? Essa bonitinha aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aí, ó. Essa daqui é a garrafa do néctar. Certo? O duplicante vai jogar ela no chão. Aí, provavelmente, algum outro duplicante vai vir e vai levar ela até onde você quiser pra descartar, pra você utilizar esse néctar e outras coisas. O néctar, ele não tem nenhuma característica marcante especial, tá? A não ser que ele tenha um bom range também aí de temperatura, né? De menos 82 até 160 graus. Não é aconselhável colocar isso pra fazer airlock de sala de vapor, essas coisas, né? Porque 160 graus tá muito perto. Tem o mesmo calor específico da água, né? E tem uma... é a mesma característica da água aí, praticamente. Certo? É... Basicamente... Não, basicamente não. Tudo que tinha pra falar a respeito das plantas era... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Só um minuto. Ah, tá. Importante. É... Segundo a estação aqui de... De... De agricultura, tá escrito aqui que a bonbon tree... Aqui, ó. Será que eles removeram agora? Não, aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui que a bonbon tree, ela pode ser fertilizada. Porém, não tá acontecendo. Tá, os duplicantes não tão fertilizando ela, mas a lagalarta se esfrega nela sim. Tá? Não se esfrega nos galhos. Deixa eu ver aqui só pra ter certeza. Deixa eu jogar mais alguns grubi-grubi aqui, ó. Vamos ver, ó. Olha lá, tá vendo, ó. Se você não marcar pra não... Pra... Olha aí, então, o que acontece, ó. O duplicante vai lá e transforma o galho. E aí, você não tem... Não consegue produzir néctar, tá? Se o duplicante tirar. Tá? A quantidade de luz que você precisa nos galhos, pra ela, é irrelevante, tá? O mínimo de luz é o suficiente. Não é necessário muita luz. E... Parece que a lagalarta... Eu já vi a lagalarta se esfregando nisso aqui, tá? Eu já vi ela se esfregando. Tenho quase certeza. Mas não faz muita diferença, porque o certo era ela se esfregar nos galhos. Vamos ver. Deixa eu ver se eu colocar um bloquinho aqui, ó. Nas duas laterais dela. É, não se esfregam. Tá? O... Ela cresce diferente da árvore pergolada, tá? A árvore pergolada, ela tem... É... E pelo visto as lagalartas também não se esfregam nela. Então você não tem nenhum bônus por... Pela farm station aqui, né? Pela estação de agricultura. Ou pela esfregada da lagalarta. Pelo menos por enquanto. Tá? Pelo menos por enquanto não tem. Aí aproveitando aqui esse vídeo, né? Deixa eu comentar pra vocês a respeito de algumas mudanças que ocorreram aí em hotfixes. Né? E... E durante aí o... Esse tempo aí que eu fiquei de gravar entre um episódio e outro. Vamos lá. Foi inserida mais uma estrutura no jogo. Que é o Oxylite Sconce. Que é esse cabra aqui, ó. Pra que que serve isso aí, Marcelo? Basicamente ele é como se fosse um... Um pilar de oxilito, tá? Os duplicantes entregam o oxilito ali. E o oxilito vai sendo consumido aos poucos. Olha lá, tá vendo? Ele deu uma consumidinha ali, ó. Tá? Então ele vai liberando. Ele só serve só pra colocar o oxilito. Eu não sei exatamente qual que vai ser a função prática disso aqui. Eu não entendi muito bem. Mas... Não sei. Ele mais pra frente e a gente vê o que a gente consegue fazer com isso aqui. Tá? Ele fica aqui na área aqui de oxigênio. E é... Diz que vai liberando aos poucos. Mas tipo... Não faz diferença, né? Porque... Quer ver? Vamos deletar aqui em volta aqui o... O oxigênio só pra ver. Olha lá. Tá vendo? Ele soltou um pouquinho. Ele coloca até 240 quilos. Mas é a mesma coisa de colocar o oxilito no chão. Né? Não vi muita... Não vi muita utilidade pra isso aqui. Pelo menos por enquanto, tá? Vamos ver se eles mudam isso aqui mais pra frente. Mas é uma nova estrutura aí que foi inserida. Não sei por qual motivo. Olha aí. Duas mudanças interessantes, tá? A primeira foi na máquina de gelo. Ela foi mudada. Foi alterada ali a maneira como ela funciona. Tá? Ela produz menos calor agora. Aumentou a quantidade de água que você consegue colocar na máquina de gelo. E agora ela também recebeu a receita aí de também produzir neve, tá? Então além de gelo, agora você pode produzir neve na máquina de gelo. E também aumentou a quantidade de energia que ela consome. A máquina de gelo, ela teve seus altos e baixos já, né? Ela chegou a ser uma das estruturas mais roubadas do jogo. Depois tomou um nerf. Acabaram com ela. E aí agora estão voltando aí com a máquina de gelo aos poucos. Pra quem tem o olhar mais atento, já percebeu também que ali em cima a barrinha de pesquisa. Agora você consegue ver o que tá sendo pesquisado, né? E a porcentagem que está sendo pesquisada, tá? Também é uma nova alteração aí desses hotfits que estão acontecendo nesse interim. Foi também colocado uma barrinha, tá? Pra você controlar a quantidade de eletricidade que o aquecedor gasta. E a quantidade de calor que ele gera também. Então o mínimo ali sendo 18 mil unidades. E o máximo sendo 36 mil unidades com o dobro do consumo elétrico, tá? Pra você ter um range aí maior aí, um consumo maior de... Eu não sei qual que é a utilidade disso aqui. Pra mim, poderia ser o mínimo. Só a estrutura tirando o Chile Surrounders pra mim já seria o suficiente, tá? Também foi colocado no... Pera aí que deu uma bloqueada no cano aqui. Aí, pronto. Agora sim. Agora também a banheira. E a sauna, elas vão te dar 3 ciclos aí de imunidade ao... Quando os duplicantes terminarem, né? De utilizar, é claro, né? Fora o bônus de morar, elas também vão te dar imunidade ao ambiente frio, né? O Chile Surrounders. Tanto a sauna quanto a banheira. Certo? E mais uma comida... Mais duas comidas agora oferecem também um ciclo de resistência ao Chile Surrounders, tá? Um deles é o Spice Tofu, tá? Ele vai te dar ali, ó... Frost Resistance, Spice Diet, certo? O Curry Add Beans, que é os feijãozinhos lá com essa comida é muito chata de fazer. É horrível. É ridícula de chata de fazer essa comida aqui. E nem é tão boa, por incrível que pareça. Ela também vai te dar, né? Hot Stuff ali. Porém, o pãozinho apimentado não faz sentido nenhum. Não dá. Né? Mas aí, duas comidas aí que te dão Frost Resistance agora também, depois desse Hot Fix. Foi inserida a receita no forno de fazer carbono refinado com madeira. Não apenas mais com carvão. E pelo que consta nos patch notes, né? Pra gente finalizar aqui. Parece que agora elementos construídos com materiais com temperatura abaixo de 45 graus vão manter a temperatura que eles estão. E materiais construídos com coisas materiais, né? Materiais não. Construções feitas com materiais acima de 45 graus vão resetar pra 45 graus a temperatura. Façamos aqui agora um teste. Vamos dividir isso aqui no meio. Vamos colocar duas cobaias aqui. Você e você. E vamos construir aqui blocos... Deixa eu tirar o debug aqui, senão não constrói nada, né? E vamos utilizar aqui blocos de rocha ígnea pra ver a temperatura... Eita! Ô, Zé! Pera aí. A vou sandbox ligada aqui, ó. Pronto. Agora sim. Blocos de rocha ígnea. E blocos de rocha ígnea. Esse daqui vão ter que manter a temperatura que está aqui. E esse daqui vão ter que resetar pra 45 graus. Exatamente o que está acontecendo agora. Então, manter materiais frios pra construir vai fazer com que tudo se mantenha frio na sua base. A temperatura não vai mais resetar. Isso vale também para blocos adiabáticos? Boa pergunta. Vamos destruir isso aqui e isso aqui. E vamos testar com blocos adiabáticos. Espera aí que eu não tenho a pesquisa. Aí, agora eu tenho a pesquisa. Blocos adiabáticos de rocha ígnea. Vejamos. Acho que não, né? Acho que não. Acho que é só pra construções normais. Vamos ver. Vamos lá. Sem sufocar, hein? Esse aqui foi construído com material muito quente. Manteve-se a 45 graus. E esse aqui foi construído com material muito frio. E ficou menos 42. Olha aí que interessante. Mecânica legal inserida, né? Interessante isso aqui. Gostei disso aqui. Vou tirar esses dois aqui, senão eles vão morrer. Pronto. É isso, galera. Mais novidades aí. Eu entro em contato de novo com vocês. Ainda falta o vídeo sobre... O próximo vai ser sobre as criaturas. E por último, sobre as comidas. Também não tem muita coisa não sobre as comidas, né? É bem basicão. É mais as criaturas mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.